Ora, isso são seis da tarde, sejam bem-vindos, espero que mais uma vez que o som esteja a chegar corretamente, vamos dar então início a este workshop, a este webinário sobre ETFs da GloboLink Pro, da plataforma GloboLink Pro, portanto, de relembrar que são produtos financeiros complexos, portanto, CFDs, Forex, opções Forex e que os investidores correm o risco de incorporarem perdas, portanto, com esse tipo de produtos convém utilizarem stops, limites, ordens, portanto, que estão disponíveis na vossa plataforma de negociação e que acabam por ter aqui uma gestão de risco um pouco mais complexa e também mais completa, portanto, vamos, portanto, falar então aqui sobre ETFs, portanto, exchange traded funds, temos as características dos ETFs, aqui um pouco também a negociação de ETFs e os exemplos práticos sobre os exchange traded funds, portanto, o que é que são, para que é que servem, quem são os emitentes, que tipos de ETFs existem, ETFs estão disponíveis, portanto, exchange traded commodities também estão disponíveis na plataforma, portanto, um género de um ETF, mas sobre matérias primas, que vamos ver à frente aqui na plataforma da GloboLink Pro. Portanto, aqui uma parte mais teórica, obviamente, portanto, exchange traded funds são um tipo de uns ativos híbridos, portanto, sendo, conjugando o fundo de investimento com índices com ações e acabam por combinar a tal simplicidade dessas ações com o risco diversificado dos fundos de investimento. Temos ativos subjacentes como os índices, como as mercadorias, como a renda fixa e até mesmo a combinações de vários tipos de ativos. Portanto, os ETFs acabam por ter esta simplificação que fazem dos diversos produtos. Acabam por reduzir também aqui um pouco o risco da negociação. Em vez de termos uma empresa, temos um bloco de empresas. Em vez de termos apenas um ativo específico, temos vários ativos incorporados dentro de um produto que se torna negociado como uma ação. Para que é que eles servem? Podemos fazer uma construção de portfólio, uma diversificação, oportunidades de curto prazo, inclusive as estratégias de coberturas de risco relativamente a um setor, a uma ação. Podemos ter também acesso a mercadorias, sem serem produtos como os futuros, como os EFDs, por exemplo. Também acesso a mercados emergentes. Há ETFs da Índia, do Brasil, por exemplo. Portanto, que nos permitem negociar um pouco o risco desses mercados. Portanto, e acabamos por, efetivamente, ter acesso a isso nos ETFs e abrangem esse tipo de mercados. Portanto, e acaba por se tornar um investimento ativo, ou seja, negociado sobre uma ação, contra um investimento passivo. Neste caso, a negociação de fundos. Quem são os emitentes dos ETFs? Portanto, temos as instituições financeiras, os bancos, as setoras de fundo, sendo exemplos da BlackRock, o iShares, o Deutsche Bank, o BNP, o Lixor, as grandes entidades, a vanguarda, as grandes entidades que fazem a emissão destes ETFs para os clientes depois, portanto, para os bancos e as corretoras disponibilizarem aos clientes e os clientes negociarem. Portanto, quantos existem? 500 ETFs disponíveis mais, 500 ETFs disponíveis geográficos, estratégicos, setoriais, de mercadorias. Portanto, isto da Euronext, nos Estados Unidos temos mais de 1.000 ETFs, portanto, sendo o valor aproximado de ETFs 940 mil milhões de dólares, ou bilhões de dólares, se preferirem, contra um volume negociado em ETFs, portanto, mensal de cerca de 1.3 mil milhões. Portanto, então, relativamente aos tipos de ETFs, temos, efetivamente, então, dos índices, portanto, ETFs que replicam índices, o S&P, o Stocks 500, o Eurostock 50, portanto, ou seja, que replicam o benchmark, temos setoriais, temos geográficos, portanto, o setor, por exemplo, e recordo aqui, imagino, o setor tecnológico, setores, se calhar, assim, um pouco mais exóticos, como, por exemplo, da Marijuana, do ETF sobre a Marijuana, sobre empresas que disponibilizam produtos, as canabinoides, dentro das classes ativas, do geográfico, já vos falei, portanto, temos, por exemplo, o ETF da Índia, o ETF do Brasil, portanto, temos também ETFs sobre mercados mais normais, mais regulados, europeus, Estados Unidos, dentro das classes de ativas, ativos, ações, mercadoria, rendas fixas, temos, temos obrigações e taxa de juros, as obrigações dos Estados Unidos há 10 anos, por exemplo, podem ser negociadas, portanto, nos ETFs na plataforma, e especificamente taxa de juros também pode também ser negociada sobre este ETF, e estava-me a lembrar aqui também, por exemplo, ETFs indexados à inflação, que ultimamente têm sido muito falada, porque efetivamente a inflação tem estado a subir e tem penalizado as bolsas nos últimos tempos, e existem ETFs indexados especialmente à inflação, portanto, tentando captar mais uma forma de investimento. Depois mistos, uma diversificação por classes de ativos, os temáticos, a água, de energias renováveis, portanto, acabam por abranger aqui uma série de classes de ativos. Temos também, como falei há pouco, os exchanges trade commodities, que nos dá acesso também a mercadorias, portanto, e que acaba por substituir um pouco a negociação de futuros e de CFDs, portanto, que são produtos que são, na generalidade, alavancados, a que os ETCs não são alavancados, portanto, existem, mas podem não ser alavancados, e dão acesso, por exemplo, a mercadorias índices de energia, de agrícolas, metais preciosos, dando exemplos como aqui o crudo, o gás natural, do milho, do trigo, o ouro e a prata, portanto, o cobre, o alumínio, o zinco, e a cobertura física também de alguns ativos, como o ouro. Portanto, negociação de ETFs, vamos falar sobre a negociação, onde se negociam, como se negociam, quais são os custos de negociação. Eu aproveito para mostrar já aqui a plataforma, onde eu tenho, portanto, aqui, para já as notificações, e a sala vai enviando na plataforma para os clientes verificarem, portanto, e estarem a par daquilo que se vai passando. Vamos apagar esta janela. Se verificarem na plataforma, já tenho aqui incorporado uma janela de ETFs, portanto, eu posso criar uma janela especificamente só para aquilo que entendo. Vamos apagar aqui esta janela que eu criei agora, para vos mostrar, e, efetivamente, foi criada aqui uma janela de ETFs, onde podem verificar, por exemplo, o primeiro ETF acaba por ser o ETF do SP500, portanto, este ETF está a replicar especificamente o índice SP500, neste momento, com uma perda de 1,60 dólares, ou menos 0,4%, com um preço a cerca de 400 dólares, 396 dólares. O segundo ETF está a replicar, por exemplo, o índice, é um cracker, está a replicar o índice do Nasdaq, portanto, basicamente, acaba por ter aqui um, replicar o comportamento do índice tecnológico. Este ETF replica o SPDR, o Dow Jones, portanto, isto basta chegarem aqui à janela de fácil, à janela de adicionar instrumento, basta escrever Dow Jones e a plataforma vai mudar, basicamente, todos os ativos que estão na plataforma e que estão relacionados com o Dow Jones. que, efetivamente, tenha no nome Dow Jones e que esteja relacionado, ele vai mostrar. E, por exemplo, temos aqui o dia, 2.6x acaba por ser o nome do mercado, neste caso é o Arca, que, onde o CFD, o ETF, neste caso, desculpem, vai estar incorporado, eu clico no dia e ele vai-me passar, efetivamente, aqui o ETF para a minha janela de negociação. Ele já aqui estava em cima, vamos apagar, basta apagar aqui e remover da lista de preferidos e eu posso negociar este produto como, efetivamente, uma ação. Basta clicar em Vendedor, Mercado, janela, tenho aqui a janela de transação, comprar, vou colocar a ordem, a janela pede-me para confirmar, confirma e a ordem está colocada. Na minha negociação, eu já tinha feito há pouco antes de iniciar aqui a sessão, preparada a plataforma e vocês podem verificar na parte inferior da janela de posições, eu vou tirar a janela, vou colocá-la um bocadinho mais a central para vocês conseguirem ver melhor. portanto, eu tenho aqui já uma carteira com o SPDR, Dow Jones, carteira de ETFs com 10 mil dólares virtuais criada, portanto, e 4 ETFs com o SP500, com o Dow Jones e o Nasdaq e depois aqui, por exemplo, o ETF da tecnologia robótica que também, portanto, sendo mais um temático, também pode ser negociado e acaba por ficar sobre a forma de ação. Para estes ETFs, eu posso chegar aqui e posso efetivamente colocar uma ordem de limite, uma ordem de stop, expressão, porque eu negociando como uma ação, eu posso trabalhá-lo especificamente como isso, como uma ação. Consigo colocar uma ordem limite, consigo colocar uma ordem de stop, à medida que o preço vai subindo, à medida que o preço vai descendo, efetivamente, eu posso trabalhar a ação, portanto, o ETF como de uma ação se tratasse. Vamos verificar aqui que eles estão em várias bolsas e em mercados regulamentados, portanto, disponíveis na plataforma, Euronex, mercado de Frankfurt, Londres, Estados Unidos, da Suíça e da Itália, portanto, novamente, a negociação e liquidação acaba por ser igual às ações, portanto, temos os tipos de ordem limite, mercado e stop, voltando aqui à plataforma, eu posso, por exemplo, colocar o, realizar ganhos e stop loss, nada como mostrar como as coisas podem fazer, portanto, eu tenho uma posição que foi comprada a 45,89, posso colocar uma ordem a 50, posso colocar uma stop loss a 43, e colocando a ordem sei que se o preço subir aos 50, a plataforma automaticamente vende o meu ETF nos 50, se cair até aos 43, a plataforma vai vender automaticamente os 43 dólares e agora vou colocar a ordem e ela está colocada, portanto, do lado direito vão verificar, então, aqui, as informações sobre a ordem que eu acabei de colocar, dou ok e ela, na janela de ordens que eu vou destacar para vocês também conseguirem ver melhor, tenho efetivamente o ARK Autonomous Technology colocadas, portanto, já sei que estou protegido contra as variações do mercado como estaria numa ação normal, portanto, de uma empresa e no caso do ETF ela também faz efetivamente esta particularidade de me permitir trabalhar o risco do meu ETF, portanto, porque funciona especificamente como uma ação. Relativamente à liquidez, o Market Maker Regra geral garante esta liquidez, portanto, relativamente ao ETF e as atualizações de preços são quase imediatas, portanto, ou de acordo com a liquidez também do ativo, portanto, e se tiverem o mercado ARK subscrito ou o mercado subjacente aos ETFs que disponibilizam, Bolsa da Euronex, Bolsa do Nasdaq, Bolsa ARK, que já tinha falado, portanto, o mercado onde esse ETF está inserido vão ter efetivamente os preços em tempo real. Destacar também existirem opções sobre ETFs, portanto, que podem ser negociadas especificamente como isso, como uma opção. Portanto, e efetivamente os ETFs também abrangem esse tipo de produto. Portanto, o custo de negociação é o custo do mercado, também vos posso mostrar, portanto, há bocadinho estávamos efetivamente dentro dessa janela, portanto, até posso colocar aqui uma ordem, por exemplo, novamente para, por exemplo, para o ETF da Índia, há bocadinho tinha-vos falado do ETF então, fazer a pesquisa basta escrever Índia e ele já me vai mostrar aqui, por exemplo, um ETF da Índia, neste caso o EPI da Wisdom Tree, neste caso da Wisdom Tree, especificar que quero colocar 10 mil dólares apenas deste ETF, portanto, tenho aqui a calculadora, a calculadora pede-me para inserir o montante, eu insiro 10 mil euros, indica-me que são 314 ações e eu para fazer essas 314 ações pago 15 dólares e 70 cêntimos com o valor nominal da posição dos tais 10 mil euros, 10 mil e 300 dólares, clicando no i vou obter aqui mais informações relativamente aos custos, portanto, a comissão mínima, comissão preço abaixo de 10 dólares, comissão preço acima de 10 dólares e depois a taxa ainda de conversão do produto, caso seja diferente neste caso do valor da conta se for em euros, portanto, a parte cambial e ainda tem aqui também depois, por exemplo, mais informações relativamente ao instrumento, neste caso do ARCA, o New York Stock Exchange, portanto, a classificação dos riscos do produto, o colateral, os tipos de ordem que permite o ISIN, portanto, mais informação especificamente ainda sobre o código do ativo e ainda também aqui na parte da informação e na parte do instrumento, se não viram a amostra, portanto, está aqui na parte de cima, basta clicar neste i, ele vai mostrar também os horários de negociação especificamente do produto, portanto, e então, basta colocar a ordem e efetivamente, então, depois tem a ordem colocada de acordo com os parâmetros que eu indiquei e com o preço disponível para verificar. Já temos então aqui o ISM3 na parte das posições, portanto, relativamente aos custos, acabam por ter esta parte. Quais são as vantagens e o risco dos ETFs? acaba por baixar o custo de transação porque vamos imaginar um ETF do setor tecnológico, neste caso, por exemplo, o QQQ, o Nasdaq é composto por 100 empresas, não quer dizer que possivelmente o QQQ tenha as 100 empresas, vai ter possivelmente o ETF as principais empresas do Nasdaq. se eu estiver a comprar, imaginem, 10 empresas do Nasdaq, os custos de transação vão ser, portanto, sobre as 10 empresas, vão ser os 15 dólares que vimos vezes 10. Neste caso de um ETF, eu com uma execução acabo por comprar a performance dos 10 produtos e só gasto os 15 dólares na compra e os 15 dólares na venda. Ou seja, baixa-me aqui efetivamente o custo de transação. Portanto, depois são efetivamente flexíveis por tudo aquilo que a gente já viu. São diversos, portanto, há aqui uma diversificação específica dos ETFs que nos permitem olhar para muitos tipos de mercados, para muitos tipos de mercadorias, para explorar essas oportunidades especificamente de mercados. São transparentes, os ETFs indicam todos eles o que é que efetivamente replicam, quais são os mercados que abrangem, quais são efetivamente os setores que eles replicam. Tem, obviamente, como tudo, também aqui um pouco os riscos. Temos um risco de spread que acaba por ser o diferencial entre o preço de compra e o preço de venda e sempre que as... Mas isto acontece na ação especificamente e em todos os mercados, sempre que efetivamente a liquidez é menor ou o mercado acaba por estar mais agitado e mais volátil, o spread pode eventualmente alargar, portanto, o diferencial entre o preço de compra e de venda. O tracking error que pode não ser o mais exato especificamente no caso dos CFDs que fazem o tracking dos índices, por exemplo, e uma gestão ativa versus uma gestão passiva, portanto, isto são os riscos dos ETFs. A construção de portfólios com os ETFs, um pouco aquilo que já tínhamos falado há pouco, a parte da geografia, portanto, das ações globais com a parte do setorial dos setores da Europa, uma parte mais global de classes de ativos, uma parte mais de equilíbrio, mais de cobertura de risco, portanto, os ETFs permitem-nos construir este tipo de portfólios para o investidor que olha para o mercado de uma forma um pouco mais específica, um pouco mais, portanto, com o maior sentido de construção de um portfólio dinâmico, que não olha só para uma empresa, mas acaba por olhar para o global. portanto, pode fazer, por exemplo, uma carteira construída com o objetivo de diversificação geográfica, 30% da zona euro, 25% dos Estados Unidos, Ásia, mercados emergentes, Brasil, China, ou seja, há aqui muito por onde olhar nos ETFs para construir este tipo de carteiras um pouco mais diversificadas, portanto, acabamos por nos permitir diversificar o risco, acaba por permitir olhar para todos os mercados permitindo negociar nesse tipo de mercados, temos aqui também, por exemplo, um exemplo de uma carteira construída com o objetivo de diversificação geográfica, portanto, aqui o peso de 30% no zona euro, 25% nos Estados Unidos, 10% para a Ásia, 20% para mercados emergentes, 10% para o Brasil, 5% para a China e com o tipo de ETF, o Lixor ETF é 50, o Easy ETF é SP500, portanto, também tínhamos a olhar aqui para o SPY, por exemplo, há muitos ETFs por onde olhar, o Lixor Asia PAEX, o Deutsche Bank MSI para os mercados emergentes, portanto, temos aqui os tickers, temos os vários índices que essas posições de ações global vai especificar, o exemplo da cotação, a unidade, o valor específico que dá os 50 mil dólares do total por cada mercado e, portanto, as várias comissões existentes, portanto, isto é, efetivamente, voltando aqui um pouco acima, uma possibilidade que o portfólio das ações e dos ETFs nos permitiriam. Portanto, acabaria por estar a verificar não apenas uma empresa, não apenas um setor, não apenas um ETF temático, vamos, efetivamente, olhar para um mercado aqui de uma maneira diferente e o ETF permite-nos isso, portanto, permite-nos chegar à plataforma e implementar um tipo de negociação que sem este tipo de produto não conseguiríamos lá chegar. Os futuros têm um risco acrescido de, isto é, uma comparação, portanto, os futuros que nos permitiriam poder eventualmente fazer este tipo de negociação acabariam por ter um risco acrescido porque são alavancados. Portanto, e para negociar com alavancagem tornar-se incomportável porque depois também o valor de conta acaba por ser superior, portanto, e os requisitos para uma negociação e para uma carteira deste género com futuros ou com CFDs mesmo tornar-se elevados. E o ETF, portanto, tendo um mínimo de negociação, por exemplo, podemos comprar um ETF num valor nominal de 100 euros. Obviamente que depois a performance acaba sempre por reportar-se sempre a esses 100 euros que estamos a negociar. Podemos olhar para os ETFs de muita maneira, portanto, podemos também efetivamente verificar o, portanto, o que o ETF nos permite fazer relativamente ao mercado. Os ETFs acabam também por captar, por exemplo, os dividendos que as empresas que estão incorporadas dentro desse ETF incorporam, ou seja, eu estou comprando um ETF que tem 50 empresas. Se uma dessas empresas apresentar e entregar dividendos, o ETF vai ser, vai incorporar esse dividendo. Portanto, efetivamente, capta esse dividendo pode ser por acumulação, portanto, vai ser acumulado no valor do ETF e aí também acabamos por ter, por exemplo, uma questão e uma vantagem mais fiscal do que propriamente estar a captar o dividendo de onde nos é retirado os 28%. Portanto, os ETFs acabam por ter também este tipo de vantagem em que se forem de acumulação e isso podem ser sempre verificados na página do emitente, portanto, basta uma pesquisa no Google, basta olharem, portanto, acabar por fazer uma, portanto, efetivamente uma pesquisa online e procurando por um ETF específico, ele vai indicar se é de acumulação ou não, portanto, e isso também acaba por ser importante a parte da fiscalidade a nível dos ETFs, do Exchange Traded Fund e, portanto, efetivamente, se existirem essa acumulação, o ETF vai captar o dividendo, portanto, avolumando o seu avolumando o seu portfólio, portanto, e avolumando os seus ganhos e perdas. Portanto, passaram aqui 30 minutos, eu não sei se têm dúvidas, se quiserem colocar dúvidas relativamente aos ETFs e à apresentação, eventualmente algum tema que nos tenha passado, indiquem, portanto, se tiverem dúvidas, agradecemos que nos indiquem. Vamos só fazer aqui uma pausa de dois minutinhos, eu estou bem constipado e está-me a gostar um bocadinho de falar, se entretanto tiverem dúvidas ou questões, estejam à vontade. a pausa foi um bocadinho mais curta que eventualmente eu poderia sugerir. Já vamos, por exemplo, como estava há bocadinho especificamente na busca online e na realidade acabamos por ter, por exemplo, um exemplo aqui, por exemplo, do SP500, do SPI. Estamos a analisar a página de ETF.com podia e aqui poder retirar aqui mais informação sobre o específico que podemos SP500, portanto, ele faz o tracking e, por exemplo, podemos pesquisar outro tipo de mático, por exemplo, e onde podemos eventualmente retirar aqui mais informação sobre os ETFs que podemos efetivamente verificar. Portanto, isto, informação na ponta e podemos retirar mais informação também online sobre onde investir, o que investir e também efetivamente mais informação sobre os ETFs. O que é bom, significa que efetivamente está a correr bem. Voltando aqui à plataforma, dentro das ETFs poderemos efetivamente fazer a busca dentro da plataforma acabar por ter os ativos específicos que pretendemos. Relativamente, por exemplo, à dívida norte-americana à taxa de jura a 10 anos, eu coloquei aqui há pouco o ETF, por exemplo, aqui basta, por exemplo, escrever 10 years e ele vai-me dar efetivamente já o ETF da negociação a 10 anos da taxa de jura, isto de uma forma como nós podemos fazer esta procura na própria plataforma e basta clicar novamente aqui em nova transação, a mesma coisa, os tais 10 mil euros, dá-me 207 apresentações, tem o custo, tem o valor nominal, portanto, o saldo da conta em baixo apresentado, coloco a ordem, confirmo e, efetivamente, ele agora vai ficar aqui na parte de baixo nas posições disponível para, portanto, para colocação de ordens, para fecho das posições e para verificar os ganhos e perdas da posição. Acaba por ser um método simples de poder diversificar, poder olhar para setores, poder efetivamente olhar para a parte mais temática, setorial, de geografias, portanto, mesmo de próprias mercadorias, poder negociar ouro, poder negociar petróleo, gás, portanto, os ETFs têm sempre o risco do imitante, recordo-me aqui de uma situação ocorrida e isto pode sempre acontecer, acaba por ser um género de uma forma também de aviso de um do próprio risco do ETF, o risco do imitante, eu recordo-me que a Wisdom Tree que, portanto, tem uma série de ETCs, de Exchange Commodities, sobre, por exemplo, o petróleo, quando o petróleo acabou por vir a zero e chegou até a negociar a preços negativos, portanto, na pandemia, não sei se estão recordados, a Wisdom Tree cancelou uma série de ETCs, portanto, Exchange Commodities que negociavam o preço do petróleo e eles cancelaram a negociação dos, portanto, ETCs, ou seja, isto é um risco que especificamente o ETF e o ETC têm, portanto, em que o imitente a qualquer altura pode eventualmente cancelar especificamente a negociação desse ETF ou desse ETC. Portanto, e isto aconteceu, estou recordado, pelo menos com o do petróleo, eu acho que com o gás também, portanto, convém de sempre verificar, portanto, o que estamos a negociar, o imitente, essa parte é bastante importante, portanto, fazer esse tipo de pesquisa e esse tipo de estudo para evitarmos ao máximo este tipo de risco que decorre da negociação dos ETFs ou dos ETCs. Portanto, isto é um do, foi uma situação que ocorreu e que é dentro de um dos riscos que têm os exchanges traded funds ou os exchanges traded commodities, essa do petróleo, portanto, na pandemia, efetivamente, a Wisdom Tree, que é uma das emitentes dos ETCs ou dos ETFs, retirou especificamente a negociação e cancelou a negociação desse tipo de contratos por uma questão de risco, por uma questão de preço e também por uma questão de liquidez onde acabaram por preferir cortar e cancelar efetivamente esses contratos e, portanto, nessa altura do preço negativo do petróleo efetivamente acabaram por retirá-lo de negociação. Portanto, é um dos riscos que eu estou aqui recordado e que assisti. Portanto, de qualquer forma, parece-me muito mais, ver muito mais vantagens na negociação deste tipo de ETFs. Mesmo para quem faça uma negociação, o ETF acaba por ser para uma negociação mais a longo prazo, mais buy and hold, portanto, muito mais de manter e de, portanto, aguardar, portanto, dando frutos a longo prazo. Mas também para quem quer negociar a curto prazo, acaba por evitar uma volatilidade inderente à negociação de empresas, portanto, a negociação especificamente em mercado fora dos ETFs, mas também pode ser negociado a curto, médio prazo como uma qualquer, portanto, negociação de especulação, especulativa. Há aqui uma, podemos verificar, por exemplo, aqui os gráficos dos trackers, por exemplo, onde também, falta-me mostrar esta parte, onde, por exemplo, o gráfico acaba por também ser demonstrado, no gráfico temos aqui efetivamente a compra que eu fiz há pouco, podemos colocar aqui o do Nasdaq e já agora vamos ver também aqui a variação dos ETFs hoje, portanto, o mercado penso que até esteja a cair, o mercado tem acabado por valorizar nas últimas duas, três sessões, especificamente porque a inflação nos Estados Unidos acabou por abrandar, tivemos aqui uma queda nos últimos dados da inflação, nos últimos dados do consumo e do preço ao produtor nos Estados Unidos e, especificamente, acabou por por o mercado dar aqui um ar da sua graça e uma recuperação de 5, 6% nas últimas duas, três sessões e, portanto, efetivamente os trecas acabaram por recuperar, se verificarem, temos aqui inclusive um gap até no gráfico do Nasdaq, temos também o mesmo gap, obviamente, que eles acabam por se replicar um pouco no gráfico do SP500, por acaso eu estou a verificar aqui, acho que até me passou, os ETFs permitem também fazer uma coisa que é permitem aproveitar a queda dos índices, ou seja, quando nós temos e para isso basta, por exemplo, escrever em short, ok, e agora vou vos mostrar uma coisa engraçada que é, por exemplo, nós, eu aqui há pouco coloquei o QQQ que é o Nasdaq tecnológico, é um nome engraçado e agora vou escrever aqui o SQQQ que é o Ultra Pro Short e que vai fazer especificamente o quê? O inverso deste ETF do Nasdaq. Se verificarem, portanto, como eu vos disse, o mercado até acabou por recuperar nas últimas duas sessões, portanto, neste caso, desde dia 4 de novembro até dia, sendo mais notório aqui a partir de dia 9, portanto, que deu o salto do mercado, portanto, o ETF do Nasdaq acabou por recuperar dos 265 dólares aos 290, o ETF normal. O ETF Short, ou seja, que visa aproveitar as quedas, este acabou por cair. O que acontece? Portanto, este faz especificamente o contrário do mercado, ou seja, se efetivamente o mercado está a subir, o ETF Short vai cair. Ou seja, nós, quando estamos a comprar o ETF Short, estamos a dizer que achamos que o mercado vai cair. E quanto mais o mercado cair, mais o ETF Short vai subir. Ou seja, faz aqui a replicação. Podemos fazer aqui uma proteção do mercado e eu se detenho. Até criei uma carteira especificamente de ações do Nasdaq. Apple, Tesla, Facebook, as principais, Netflix, portanto, estou-me aqui a lembrar de uma série delas. Tenho 5 ou 6 e tenho 100 mil euros dessas 5 ou 6 ações do Nasdaq. Eu posso fazer uma proteção dessas 5 ou 6 ações do Nasdaq com estes ETF Short. E para isso, portanto, depois dependendo daquilo que eu tenha, da minha carteira, portanto, do que efetivamente dos setores e das empresas especificamente que tenho, mas para isso basta escrever Short na busca e ele já vai dar os ETFs que, portanto, tudo o que seja ProShort, tudo o que tenha nome de UltraDaily Short, DAX, por exemplo, este é relativamente ao índice alemão, portanto, acaba por fazer o contrário do mercado. Se o mercado está em alta, o ETF vai cair. E se o mercado está em queda, o ETF vai subir. Portanto, se eu compro e o mercado está a cair, o meu ETF Short sobe. Portanto, isto permite fazer aqui uma proteção às posições e quanto mais o mercado cair, mais este ETF Short vai subir. Aqui uma parte da proteção possível que me recordei agora e que é importante, acho importante também complementar numa carteira e agora até vos posso mostrar, por exemplo, especificamente a negociação. Vou meter, por exemplo, este SQQQ associado aqui então à lista de preferidos. Escrevo SQQQ, adiciono, ele já me aparece aqui. Vou clicar então no comprar, portanto, comprar ao vendedor. Tenho o preço de 44,84. Altero o preço para o mercado. Vou colocar aqui nas ações 10 mil dólares. Colocar a ordem. Confirmar. E eu tenho aqui então a ordem confirmada da compra de 231 SQQQ. Portanto, e olhando aqui para as posições, vou afastar a janela aqui um bocadinho mais para o meio. Olha, das posições tenho efetivamente o... Estava a falhar aqui a posição. do Exumptree tem que... Está aqui. ProShares Ultra ProShort. E eu tenho então aqui na linha especificamente esta linha do SQQQ e ela acaba por estar portanto, aqui efetivamente já na lista de posições e posso-lhe adicionar também uma uma ordem limita, sendo que e ir quanto mais os índices estiverem voláteis e registarem perdas, mais este ETF vai subir. E eu posso colocar, portanto, ele neste momento está a 44-74. Normalmente como uma ação coloca limita a 50, coloca stop, por exemplo, a 42, coloca a ordem e está efetivamente a ordem colocada. Portanto, ou seja, na realidade aquilo que eu acabei por fazer é se um género de uma proteção, todos os meus ETFs que eu tenho que tinha em carteira eram ETFs de pressupostos para uma subida de mercado, este faz um pressuposto contrário que é se o mercado cair está positivo. Portanto, e eu aqui acabo por fazer uma proteção e efetivamente o ETF acaba por registar posições positivas com o mercado em queda. Não sei se foi clara esta explicação, não sei se têm mais algumas dúvidas, portanto, estamos aqui já com 45 minutos do webinário. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, portanto, podem colocar. Sabem também que podem enviar o e-mail com as questões que entenderem para apoiocliente arroba banco carregosa ponto com, ok? Podem também entrar em contrato para o 21-323-2-9-6-0 que teremos o gosto em tirar-vos todas as dúvidas que tiverem e efetivamente qualquer tema que tenham, qualquer dúvida, qualquer questão, estejam à vontade. É para isso que estamos cá para vos ajudar. Vamos só verificar se temos aqui mais algumas questões. Vocês hoje estão, efetivamente, sem dúvidas, impecável. É sinal que a apresentação, espero eu, tenha sido interessante. Portanto, renovo-se. Se tiverem algumas questões, estamos disponíveis no apoio para vos ajudar. Espero que tenham gostado. Vamos dar por fim a este webinário e até uma próxima. Portanto, sendo que o próximo não há de estar muito longe. Esperamos ainda antes do Natal. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Obrigado.